Fala, fala, rapaziada do canal do Caião aqui, ó, hoje a gente vai mostrar pra vocês como se faça Pipa de Plástico, parte 2 Melhorou, 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 acabei de dar uma fumada ali aqui, rapaziada O cara só quer ser palhaço quando eu não tô filmando, tem que ser palhaço quando eu tô filmando Primeiro aí, ó, pega um armação Briga de irmãos, comecei a gravar essas brigas aí, você vai ver o que que é ganhar hype no canal Tem que ter uma armação velha, rapaziada, o primeiro passo da pipa de plástico, tem que ter uma armação Segundo passo, ó, você pega o plástico aqui, ó, você cola aqui Ó, Caio, não, só que essa pipa aqui, ela tá murchando, parece, mano Será que é por causa, ah, é por causa da linha, mano Quer ver, ó, coisa desse aqui, ó, vai ficar bom agora Vamos a ver Rapaziada, o cara é desanimado, mano, tô fazendo pipa pra ele, mano Ó, no meu tempo, mano, quando eu tinha sua idade, quantos anos você tem? Eu tenho nove Quando eu tinha nove anos, eu mesmo fazia meu pipa, pai Ninguém dava pipa pra mim, não Hoje em dia, os irmãos ganham e tem briga de gravar um vídeo, cara Fico de cara com isso aí, mano Os pipão, né, fazia, filho, de noite, pai, eu ganhei no outro dia, mano Nunca gastei dinheiro quando eu, é... Nunca gastei dinheiro com pipa quando eu era pro menor Falando pra você, mano, tudo não pode pra você ver, mano Fazia, filho Aí, carnel, agora melhorou, aí vai ficar assim, vai ficar esticado Rapaziada, aí vocês aí que acompanham a saga Caribeira TV Tem o vídeo como fazer pipa de plástico, vou deixar o link aqui embaixo Você que não acompanha Tá com 36 mil de visualização Olha, olhinho, vou deixar esticadinho, só que sem gravar bem Eu, cara, sabe aquelas... As putinique? Não, é... Eu vi um cara, mano, que ele faz a raia caseira Putinique? Raia caseira, tá ligado? Aí, sabe aquela cestinha, assim, que tem sacola direito? Sei De madeira? Então, ele pegava assim, ó Arrancava, tipo, arrancava todas as varetas e fazia as raias Nossa, ficava mó da hora Mó da hora? Ele arrancava, ó, aquele negócio que tinha Rapaziada, ó, filma aí Ó, tipo, aqui, mano, quando você coloca a vareta assim, ó A sacola, você não... Você tenta fazer o máximo, assim, ó Pra ficar reto, assim, ó Tipo, aqui, filma aqui pra ele ver, Carina, ó Mais perto Não fazer assim, ó Pra ficar muito esticado, mano Porque fica pênso, mano Só pro plástico esticar mesmo, ó Pra ele ficar certinho, ó Vai ficar tudo igual Aqui, ó Ficou retinho Aí você já vai, amafa e corta Rapaziada, se for caseiro aí, ó Pode... Se você for pepeiro profissional aí Igual o Caio Você pode fazer já armação direto Você já pega as varetas e já Mete o março pra dar armação É Um bom passo, né? Se você fizer uma pipa de bambu Passa, começar com sua vareta, sua armação Mas Como aqui no nosso caso A gente já tá começando com a armação feita Adianta o vídeo, né? É Rapaziada, eu vou vir com muitos conteúdos de pipa Nossos Nosso público, galera A maioria das pessoas é do pipa Entendeu? Então eu vou postar muitos vídeos aí, cara Deixa o like Calma aí, ó Lívia, dá uma boa Um pouco de errado aqui As pessoas falam assim Ah, Caio Você posta vários vídeos Faz o que você vai postar Mano Depende, mano Entendeu? Eu gosto de pipa Mas Eu posto o conteúdo que tava no dia Entendeu? Mas pipa sempre vou postar É, Caio Eu tava vendo um vídeo seu aí Eu caí que esses dias, mano Nossa Minha dúvida Era tipo assim É O nome do vídeo era assim, Caio Que eu tava Eu 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 caí que vendo seu vídeo Aí na capa do vídeo era assim, ó É Erguendo O Y do Kainan Nossa Quando eu vi aquele vídeo, velho Desacreditei Desacreditei que o pipa era meu, mano O Kainan, rapaziada Eu dei uma fumada nele, mano Antes de começar o vídeo Eu vejo potencial no Kainan, cara Só que ele é muito palhaço E, cara Eu também tava Vi aquele lá Erguendo o Vzão Do Kainan também Que lá ficou da hora Aquele pipa lá Que você fez pra mim Qual deles? É que ele veio lá Vezão Que você até gravou um vídeo nele Que você colocou Porque tava violona Eu disse a sua idade, Lourinho Eu tava um mês com o pipa, mano Hoje em dia Os caras ficam 24 horas O Yulio, ele fica Duas Ele fica duas horas Com o Carraia E o Carraia Com o pipa Tem até o varetinho ali, ó E logo menos Vai vir novidade, hein, Lourinho Que? Comprar um celular novo Pra não gravar Só pra gravar Quanto você tem? Como é daí? Vamos ver Rapaziada, ó Você corta aqui, ó Sem mimimi Filma aí pra eles verem aqui Mais de perto Em cima da linha, ó Em cima da linha Em cima da linha E lembrando vocês aí, ó Que tem um vídeo no meu canal Como fazer pipa de plástico Que tá com 36 mil visualizações E eu tinha prometido Que ia fazer parte 2 Mas nunca fazia Segura aí com essa mão Muito obrigado Peraí, você tá esticando muito Tá bom? Tá Famoso aí, ó Branco Billy Entendeu? Uhum E aí, cara Aquele vídeo da raia Que eu te falei Do cara lá Que eu te mostrei a foto Nossa, mano Achei o bico assim, ó Tipo assim Ele fez da raia, né Aí ele Tipo Colocou Aí, rapaziada, ó Que um passo Muito importante, mano Você tá fazendo Sua pipa de plástico, mano Na hora que você terminar ela Você pega aqui, ó Aqui ficou um pouco torto Você vai ter que vergar Mais desse lado, ó Você vai ter que vergar Ele assim, ó Aí, ó É que esse lado aqui já Ficou mais torto, mano Aí, rapaziada, ó E um passo muito importante, galera Que você tem que fazer Sua pipa de plástico Lembrando você Que não é inscrito Que essa dica só funciona Pra quem é inscrito no canal É mesmo Você pega aqui, ó Só vou cortar aqui Mais ou menos Pro Cairnã Que ele vai colar Com o meu pai ali, ó Você pega aqui, ó Corta aqui As hastes Eu vou o quê? As hastes Vamos aí, Cairnã Você corta aqui, ó As hastes Aí, ó Você vai lá Vou ensinar vocês Uma vez só, meu Vamos aí, Cairnã Uma vez só Vou ensinar uma vez só Só que eu vou fazer Acho que dá pra fazer os dois lados Vai Pega uma linha assim, ó Aqui, rapaziada Ele vai fazer meio que Tipo Igual uma costura, assim Que você vai costurar a roupa Só que no pipa É Será que vai dar certo? Sei que é Sei que é Nutella Que passa todo o fita no pipa Pra ficar penso Aí, rapaziada Ó Você faz um buraquinho E faz isso aqui, ó Qual das antigas Vou fazer só dos dois lados Depois eu termino Só pra vocês verem como fica Você pode fazer, mano Com o palitinho aqui, ó Aqui eu tô só amarrando Aí eu venho aqui e amarro Entendeu? Eu corto Ou você pode pegar o palito de fósforo Porque o palito de fósforo Ele já fica quentinho, né? Aí você pega ali, mano Fica bem mais fácil É É só você colocar Mas não vai Só que eu gosto aqui Que ele não solta, mano É Depois que você faz Ele não solta mais não, mano Porque o plástico fica dobrado Aí você pega aqui, ó Fura aqui mais ou menos assim, ó Perto de onde que você vai passar a linha Olha lá, ó Filma aqui pra eles verem, ó Entendeu? Isso aqui não importa, mano Não importa ele ficar bem amarradinho aqui, ó Caramba, nego, cara Entendeu? Uhum Importante, ó lá Viu, ó Quando você amarra ele aqui, ó Olha como que ele fica apertadinho aqui, ó Ele não vai virar, entendeu? Aí ele não escapa Fica melhor Você pega Agora valeu pra você, mano Um palitinho de Um palitinho de Fósforo mais rápido, né? É, tipo assim, rapaz Você acende um palito de fósforo E tipo, só dá uma encostadinha assim É, você deixa assim Ele já queima, pá Ou você pode colocar o durex também Durex fica a mesma coisa, mano Só que isso aqui é modo raiz, mano No meu tempo não tinha durex, não, mano Ele fazia assim Tá ligado? O Kenes é muito louco Aí, ó Já era, Lolinho Se esse pipo aqui não voar, Lolinho É porque ele é ruim Aí, ó Firmeza? Aí depois você cola ali Se você quiser, mano Tipo, com durex, coisa Então, rapaziada Finaliza aí Vou finalizar Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí Espero que você tenha gostado Fazendo Ó, cara, muxinha Muxinha, né? Então, rapaziada Fica assim, ó Fica assim, ó De lado Assim, ó De lado De lado Não, Lolinho De lado Vem mais pra frente Aí, Lolinho Mais pra trás agora É nóis, rapaziada Fica com Deus E até a próxima Fica com Deus